Oi, pessoal! Hoje eu trago pra vocês uma guirlanda. Esses galhos eu peguei de eucalipto caído no chão, os galinhos, e aí eu peguei um arame e fui enrolando eles e formando essa guirlanda aí toda de galhos. Agora, eu fui lá no pezinho de louro, peguei alguns galhos de louro e fui cortando os pedaços pequenos e colocando. Você pode tanto colocar numa só direção, como você pode colocar em posições diferentes, tá bom? E assim fui montando toda a nossa guirlanda. Eu vou deixar pra vocês também, já tem aí no canal, eu vou colocar pra vocês vários modelinhos que vocês podem tá decorando essa mesma guirlanda, tá bom? Então, depois que eu fiz tudo isso, dei uma ajeitada, eu também fui lá no outro pezinho que tem aqui em casa, aqui na roça, do feijão guandu. Essa é a flor do feijão guandu. Ela parece uma orquídeazinha, assim. E aí, colhi algumas folhas, flores e folhas, né? Essa florzinha, depois ela vira o feijão mesmo, sabe? Aquele cordãozinho do feijão. E aí, eu fui colocando também na minha guirlanda pra deixar um pouquinho de cor, porque eu achei essa flor muito bonita, a cor bem legal pra poder tá colocando nela. Guirlanda é uma coisa muito interessante, todo mundo gosta, não só no Natal, você pode utilizar ela de diversas formas diferentes, tá? Então, pode olhar aí no canal que eu deixei pra vocês os modelinhos. E aí, eu vou deixar aí no canal. E aí, eu vou deixar aí no canal.